Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E manos, hoje teve a atualização, a versão 11.50 é uma atualização massiva Então é claro, alguns itens foram encontrados dentro dos arquivos, incluindo também a skin da Arlequina Isso mesmo, então nesse vídeo vou mostrar alguns desses vazamentos para vocês E bom, para começar, eu quero falar exatamente das skins vazadas Começando pela Arlequina, que é uma skin da raridade épica Olhem só manos, que skin da hora, como eu falei no vídeo de ontem, a skin tem outro estilo Que você pode desbloquear completando certos desafios E uma parada interessante é que pelo jeito a skin vai ser vendida na loja de itens por V-Bucks Então como se trata de uma skin épica, vai custar 1.500 V-Bucks E sinceramente eu achei a skin muito linda mesmo Ao contrário do Batman, pelo menos ela vai ser lançada na loja de itens e não na loja por dinheiro Comenta se você também gostou dessa skin e eu sinceramente achei bem da hora E bom, outra skin épica vazada é a skin do Candyman Acho que é assim que se fala, que é uma skin, é claro, em comemoração ao dia dos namorados Então se você gosta desse estilo de skin, você pode comprar na loja, né, quando for lançada, é claro Por 1.500 V-Bucks também E a última skin épica vazada é a Love Thorn, que também, né, em comemoração ao dia dos namorados Essa aqui é um pouco mais maligna, vou dizer assim, um pouco mais macabra Mas ela tem dois estilos, né, bem daoras também Apenas uma skin da raridade rara foi vazada, que é o Pink, que é esse cara, né, todo carinhoso, fazendo um coraçãozinho com a mão E já que se trata de uma skin rara, é claro, vai custar 1.200 V-Bucks E as últimas duas skins encontradas dentro dos arquivos são da raridade em comum Ou seja, cada uma vai custar 800 V-Bucks A skin da Crusher eu achei bem simples, mas sinceramente achei muito bonita E também a sua versão masculina, eu acho, né, a skin do X, como dá pra ver aí na tela E olhem só, algumas mochilas também foram vazadas, duas pra ser mais exato Uma da raridade épica, chamada Infatuation Pack, né, que é esse coração E pelo jeito ele vai ter dois estilos E a outra mochila é da raridade rara, chamado Pink's Pink Pack Que é claro, é da skin rara, né, que eu falei antes E olhem só, alguns envelopamentos também foram vazados Dois da raridade rara, um deles chamado Roses and Red E o outro chamado Sweet Skull, que eu achei bem daorinha E o último envelopamento vazado é da raridade em comum, chamado Wild Stripes Como dá pra ver aí na tela E quatro picaretas foram encontradas dentro dos arquivos hoje Duas delas da raridade épica E são duas picaretas da Arlequina, como eu comentei no vídeo de ontem Olhem só, uma delas chamada Harley Heater E a outra Punchline Então se você tá muito afim de comprar a skin da Arlequina E você também quer comprar a picareta do conjunto Já vai guardando mais E-Bucks aí na conta, né E as outras duas picaretas encontradas São da raridade rara, uma chamada Hurt Bitter E a outra Heavy Hurt Só que um detalhe As duas picaretas são exatamente iguais Só tem um nome diferente Então eu acho que a imagem de uma delas, né Foi vazada errada pelos leakers Acho que sim, uma delas é diferente da outra Só que, né, como dá pra ver na tela Elas são exatamente iguais, com nomes diferentes, né Mas enfim, duas picaretas da raridade rara Serão lançadas ao longo das próximas semanas Aí na loja de itens E por fim, falando das danças e gestas Hoje apenas dois gestos incomuns foram encontrados Dentro dos arquivos, como dá pra ver na tela Um gesto chamado I Declare E outro gesto chamado Party Hips Então se você ficou muito afim de comprar certos itens vazados Na atualização de hoje Já vai guardando E-Bucks Porque eles serão lançados aí ao longo das próximas semanas E a skin da Arlequina, né, que com certeza foi a que mais chamou atenção na atualização de hoje Ela possivelmente vai ser lançada amanhã, dia 6, na quinta-feira Por conta da estreia do seu filme nos cinemas, tá Não é confirmado que ela vai ser lançada amanhã Mas possivelmente ela sim vai aparecer na loja amanhã de noite Como eu disse, vai custar 1.500 E-Bucks Então se você tá afim de comprar ela Eu vou ficar muito feliz mesmo Se você quiser comprar me apoiando Colocando meu nick BKS Vagabres Na opção Apoie um Criador da Loja E um detalhe, né, que eu já tinha comentado É que você desbloqueia o novo estilo da Arlequina Completando certos desafios Os desafios já foram vazados E são extremamente simples Olhem só, um deles É pra você ficar no top 30 do modo solo, dupla ou esquadrão Depois no top 20, top 10 Acertar pontos fracos E causar dano a oponentes com picaretas É só você completar 3 desafios, né Que você consegue o novo estilo dela Ou seja, desafios extremamente simples E olhem só, além dos itens vazados Hoje também foi adicionado no jogo Um novo estilo para a skin da Bullseye Olhem só Quem tem essa skin na conta Eu tenho, né, gosto muito dela Vai ter agora o novo estilo dela Que é o estilo Dia dos Namorados, né De coraçãozinho Que eu achei bem da hora E olhem só, rapaziada Também foi encontrado dentro dos arquivos Um conjunto de desafios Chamado Amor e Guerra Que é o conjunto do modo, né Pro tempo ilimitado Aí do criativo Então sim, vai ter um evento, né Aí do Dia dos Namorados Digamos que com desafios E recompensas gratuitas Que vai ser o modo Pro tempo ilimitado Dentro do criativo Como dá pra ver na tela Terão várias recompensas gratuitas Que você poderá pegar na conta, né Completando os desafios Dois estilos diferenciados Para os skates, né Que já é uma parada, digamos que Padrão aí de evento no jogo Uma picareta dupla gratuita Um spray Experiência Outro spray Mais experiência Um envelopamento gratuito Experiência Um gesto gratuito Mais experiência Duas telas de carregamento E dois ícones de estandarte Ou seja Se você, né Gosta de itens com essa temática Do Dia dos Namorados, né Temática de amor e tudo mais Já fique ligado Que o evento possivelmente Vai ser lançado amanhã E você consiga vários itens Gratuitos aí na conta, ok? Agora saindo aqui do assunto De itens Eu quero comentar Outro vazamento bem interessante Publicado lá no Twitter Pelo Leaker Fire Monkey Ele comentou o seguinte Por algum motivo Muitos objetos do mapa Receberam agora, né Dentro dos arquivos Uma versão da cor dourada Ele colocou, né Como exemplo Dos objetos atualizados hoje Dentro dos arquivos Com essa nova cor Banheiro dourado Sofá moderno dourado Cadeira de ouro E também uma máquina copiadora Na versão dourada Ele não sabe Se isso é do modo Battle Royale Ou se é do modo Salve o mundo Mas é uma parada Bem interessante É que objetos Estão recebendo versões Douradas dentro dos arquivos Claro que ainda Não foram colocados Diretamente no mapa Mas quem sabe, né Pode ser uma mudança No mapa no futuro Aí quem sabe Já na próxima temporada Do jogo E não é só isso De acordo com o Lickin Lucas Yoshi Algumas paradas sim Foram atualizadas Dentro dos arquivos Em relação a objetos Do mapa Ele colocou o seguinte Que ele não tem certeza O que é, né O que é sobre isso Mas uma cabana Foi atualizada Dentro dos arquivos Que ela recebeu A seguinte descrição Apolo 5x9 Island Lodge E tudo mais Fase ouro, tá ligado Tipo, na versão dourada também De 1 até a 5 Então, pelo jeito Essa cabana Que eu não sei Onde ela localiza no mapa Possivelmente Lá no Bosque Choroso Ela vai ser atualizada Ao longo das próximas semanas Vai ter ao total 5 fases de mudança Assim como teve Uma mudança Bobinas Traiçoeiras Um pouco antes Do evento do Star Wars Essa cabana Vai mudar ao longo do tempo Tá ligado Ficando uma versão dourada também Eu não sei porquê Mas os leakers Estão comentando Eles também não sabem o motivo Muitos objetos receberam Versões douradas Dentro dos arquivos Quem sabe Muitos objetos do mapa Vão estar dourados Na próxima temporada Não sei porquê Mas é um vazamento Bem interessante também Então fique à vontade Para deixar Embaixo nos comentários Porque você acha Que objetos aleatórios Do mapa Vão estar recebendo A cor dourada Aí nas próximas semanas No jogo E hoje na atualização É claro Alguns erros Foram corrigidos também Olhem só O que eles comentaram Sobre isso Lá no site Da Epic Games Resolvemos um problema No qual a conclusão De vasculhar baús Em uma única partida Do desafio Os caos crescente Não era salva Para alguns jogadores O desafio Prorrogação Ganhar medalhas De catador ouro Do traje gluposo Verso lodoso Agora acompanha O progresso corretamente Removemos O recurso Substituição Das listas De partidas competitivas Sua presença Nessas listas De partidas Não foi intencional Conforme é observado Em nossa publicação Da versão 11.40 Resolvemos um problema No qual novos jogadores Em consoles Tinham dificuldade Para parear Após vincular Suas contas Epic Pela primeira vez E resolvemos problemas Em que jogadores De iOS Ativavam o recurso De arrastar Para cima Do dispositivo Ao tentar pressionar Os botões De inventário Então se você Estava sofrendo Com esses bugs Hoje na atualização Eles foram corrigidos E por fim Gurizada O último vazamento Que eu separei Nesse vídeo É sobre o Launchpad Olhem só que interessante De acordo com os leakers O Launchpad Foi modificado Dentro dos arquivos Do jogo E vocês estão ligados Que geralmente Quando os itens São atualizados Modificados Dentro dos arquivos Eles são lançados Ou reaparecem No jogo Logo em seguida E todo mundo Está ligado Que o Launchpad Foi removido Na atualização Desse capítulo 2 Então quem sabe Muito em breve Ele pode estar Retornando no jogo Claro nada confirmado Mas é uma atualização Bem interessante Do item Dentro dos arquivos Então eu acho Sim que o item Vai voltar muito em breve Quem sabe Aí já no lançamento Da próxima temporada Um detalhe bem interessante Que eu tinha que falar Para vocês Nesse vídeo Também Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários Qual item vazado Hoje você mais gostou E é claro Se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram Sober das notícias E novidades Para eles querem saber De todos os itens Vazados Na atualização de hoje E também Do novo evento Do dia dos namorados Que você consegue Vários itens gratuitos Na conta Completando certo desafios E também mande Esse vídeo Para um amigo seu Que adora o Launchpad Para ele ficar ligado Que o item Pode voltar Muito em breve Aí no jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui